Adriana Veloso e você, um oferecimento a Valon Construtora, o menor preço por metro quadrado. Família Lecker, o pão capixaba com gosto de quero mais. E DigiPower, aumentando a performance e o toque do seu veículo. Olá, está começando mais um Encontro Semanal, aqui pela Rede TV, para o Estado do Espírito Santo. E no YouTube é só você acessar Adriana Veloso e você, tudo a ver, e colocando a data que o programa foi apresentado aqui na nossa querida emissora. Bom, o programa hoje está lotado de informação, olha o que vem por aí. Vinícius Benjamin, uma sociedade familiar onde muita gente cuida da propaganda, do marketing, da composição, da reforma, da construção. E você vai ser o físico quântico da história, ou seja, vai ser o matemático. É a parte mais difícil. A cabeça pensante. O administrador, como é que vai funcionar a administração da casa da Praia Gourmet? Então, a ideia é termos aí um espaço, pensando no marketing, um investimento que a gente colocou nesse negócio, exatamente para ter um ambiente para o cliente se sentir bem, para que ele consiga consumir de uma forma tranquila e tal. E a parte administrativa, é a parte onde você fala mais de números do que propriamente de marketing, de tudo. A gente faz uma coisa muito conjunta de unir as duas coisas e ter aí um bom investimento com custos para proporcionar isso ao cliente e, obviamente, trazer do cliente essa receita que é importante também para a empresa. Agora, vamos enumerar os produtos que tem aqui. Vamos lá. Padaria, hortifruti, temos um açougue também com carnes selecionadas. Passamos pela parte de mercearia, onde a gente tem as coisas do dia a dia também. Laticínios, a gente buscou ter a variedade do dia a dia, mas também algumas coisas mais sofisticadas para quem gosta. E um ponto mais importante que eu acho da loja, que eu acho que, na verdade, um ponto que me identifico muito, que é a parte de churrasco, um ambiente exclusivo para isso, que é um lugar onde o cliente vem para consumir e quer se sentir bem. E tudo no mesmo lugar, seja carvão, de todos os temperos do churrasco e tal. Então, assim, a ideia é em cada cantinho da loja ter um ambiente para o cliente se sentir bem e consumir com tranquilidade, sem aquela história de vai ser caro, vai ser barato, e sim com espontaneidade. Estou aqui com um dos sócios, que é Fabrício Benjamin, que foi o marqueteiro, o idealizador, junto com a Elayne Spogelane, da Casa da Praia Gourmet. O canto mais gostoso, gente, da Praia do Canto. Sabe por quê? Tem tudo o que você quiser para a sua casa, na verdade. Inclusive, uma boa cerveja, não é verdade, Fabrício? Tem. Aqui na Casa da Praia vai encontrar cerveja de todos os países, na verdade. Aqui na Casa da Praia vamos ter a carta, a gente pode, inclusive, fazer as entregas em casa de todos os nossos produtos, inclusive vinhos e cervejas especiais também. Essa casa é a realização do sonho que a gente tem, que a gente gosta muito da parte de gastronomia, por isso nós abrimos essa casa aqui. Venham todos para casa, não se assuste porque não vão ter preços abusivos, vão ser preços normais de mercado e vão encontrar, sim, um ótimo atendimento, porque aqui a gente vai prezar muito atendimento ao cliente. Aqui do meu lado, Aline e Elayne. Elayne, tudo bom? Tudo bom. Na realidade, a nossa parceria começou lá atrás, você conheci primeiro, né? E que você me falou de todo um projeto, a marca foi desenvolvida no Rio, teve uma pesquisa e que vocês já são empresários de outras áreas e que viram a necessidade na Praia do Canto. Foi mais ou menos por aí? Foi, a gente precisava de abrir um mercado na Praia do Canto, a gente via essa necessidade, a gente tem próximo da nossa casa e nessa região não tem. Então a gente viu a necessidade, um nicho de mercado muito, muito próximo e a gente queria investir nisso, via trocar de atividade, adicionar mais uma atividade no nosso ramo e a gente já tem o ponto do biscoito em cachoeiro, a gente começou a mexer com isso, que é balas, doces e agora a gente ampliou um pouquinho mais para atender o público da Praia do Canto. É muito satisfatório, né? A gente vê aí um projeto feito pela família, unida, assim, é muito bacana ver o resultado, né? Agora tudo pronto, aqui todo mundo vindo, gostando, a gente fica muito feliz. Que projetaço que você fez no coração da Praia do Canto e tratando de alimentação. Para receber todo mundo da melhor forma, né não? Eu, assim, como dona de casa, como arquiteta, tinha que fazer um trabalho direcionado, né? Para todo mundo que quer passar, comprar um vinho, conhecer, comprar uma fruta, né? Então isso aí a gente fez com o maior carinho. E é bacana que você fez um projeto que na realidade não foram só para os donos, mas para todas as pessoas que vão entrar aqui durante todos os dias do ano. Com certeza, vão ter o maior conforto. Vão se sentir bem, como eu me sinto. Fala para a gente como é que foi idealizar esse projeto, ou melhor, executar o projeto, né? Com tanta maçanaria, adega, parte de frio, de comestíveis. Porque aqui é uma gama enorme de repartições que vocês tiveram que desenvolver, né? Entregar em 39 dias. Eu estou, assim, assustado. A gente, normalmente, sempre trabalhou na área residencial. De uns 3 ou 4 anos para cá, a gente começou a trabalhar na área comercial e foi acumulando conhecimentos. E graças a um sistema de planejamento da produção, uma organização interna, a gente consegue cortar grandes volumes de material e processar e dar respostas rápidas. Principalmente esse tipo de trabalho, que é um trabalho que não exige invernizamento. Ele é todo feito com componentes já pré-acabados, né? E o resultado chega a surpreender. O pessoal da Casa da Praia fez a maior propaganda de vocês. Falei, Adriana, lá você não vê um serrote, um martelo. É tudo automatizado. Como é que funciona? Por quê? Muita gente nunca viu uma marcenaria dessa forma. Nós estamos trabalhando com automação. Então, onde esses projetos são feitos em 3D, daí vai para 2D e vai para execução. E adianta muito o processo, né? Com certeza. Agora, quando você vê um projeto todo pronto e executado, como esse, hoje lotado aqui no coração da Praia do Canto, qual é o sentimento para a empresa de vocês? Ah, a gente fica feliz, né? Lógico. Trabalho realizado, né? Como é que foi pegar esse projeto, você lá em São Paulo, pessoal, aqui no Espírito Santo, e criar o Casa da Praia, um lugar do litoral, você sendo um baiano, inclusive, né? Foi um grande desafio eu estar montando essa comunicação visual, pelo fato do que é o público, né? A Praia do Canto, ela exige bastante requinte. É um design que a gente tem que fazer uma pesquisa exata desse consumidor que vai estar buscando os produtos na Casa da Praia, e já na realização desse desenvolvimento em forma de franquias. Então, teve um estudo muito profundo em cima disso. Então, o trabalho foi feito desde a arquitetura, o planejamento, a modelagem 3D, a comunicação visual, e eu fiquei muito satisfeito com todo esse resultado. Diversão, comércios, novas oportunidades de emprego. Tudo em um só lugar. Residencial Boulevard Park. Apartamentos de 1 e 2 quartos com suíte, garagem e várias opções de lazer. O mundo é pequeno para o tamanho das suas conexões. A partir de R$ 139 mil, a Valon Construtora. Hoje eu estou aqui na WR Veículos para te convidar para um mega feirão de oportunidades para você trocar o seu carro que está aí em casa por um outro muito melhor, mais novo, com total confiança e segurança. E para isso eu estou aqui novamente com o Felipe. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Adriana. Tudo certo. E Felipe, o feirão já está acontecendo no mês de maio, mas vocês também vão ficar até o dia 20 de junho, não é isso? Isso. O feirão vai até o final de maio. A gente está prolongando para pegar o mês de junho inteiro aí com várias ofertas e preço excelente. E aqui também vocês fazem a troca e tem vários bancos que vocês financiam o veículo da pessoa. Correto. Eu garanto a melhor avaliação do Estado hoje no seu carro usado. Pode vir, pode procurar a gente, que com certeza vai ser a melhor avaliação que você vai achar. A gente trabalha com todos os bancos, então com certeza temos as melhores ofertas, as melhores taxas para estar atendendo você, cliente WR. Lembrando que a WR Veículos é a revendedora que tem o maior estoque próprio do mercado da Grande Vitória, na verdade? É isso aí. Todos os carros são nossos e temos mais de 100 opções de veículos aqui na WR. Carros de 17 mil até 70 mil. São várias ofertas, várias oportunidades muito boas para vocês. Outra coisa, aqui o seu carro sai polido, limpo, com a pintura cristalizada, enfim, sai como se fosse zero quilômetro, não é verdade? Isso, além da revisão que a gente faz e a garantia de uma revenda grande, uma das maiores revendas do Estado hoje aqui no Espírito Santo. Não importa o lugar, não importa qual é a sua paixão, produtividade, resultado, precisão, desempenho, potência. DigiPower Ship Performance Sua paixão, nosso desafio. Inscreva-se no canal